Então eu aqui na Ivana de novo, tava batendo um soninho Só que não Eu gosto de vir aqui na Ivana porque esse espelho me deixa meio magra E ela sempre me dá ideias de vídeo Me ajuda com os meus vídeos Ela tá muito focada ali, gente, na banho Hoje tá tenso Hoje tá tenso Eu não tenho nem o que falar Porque eu tô tão dolorida graças à Ivana e ao Fernando, entendeu? Porque ela não tem o que falar, não tem E ainda tem o que gravar Tô me sentindo muito mal Porque a Nala fez xixi na cama Na cama De malcriação E aí eu dei um monte de porro nela E agora eu tô achando que ela não me ama mais Tamo aqui, né, amores? Mais um dia eu sofri E eu e o Fernando, a gente tem um desafio Vou botar no próximo Então, gente Eu tô proibida de tomar Coca-Cola Coca-Cola Até o Fernando conseguir 10 mil seguidores Então me ajudem, por favor Fica com... E não, não é só dia de semana Eu tô proibida de tomar Coca-Cola real Até o Fernando conseguir 10 mil seguidores E aí Esse é meio com a cara E aí E aí E aí E aí E aí